O que? Assim ó Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês vai Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Perê, 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 perê Barabarabara Perê, 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 perê Barabarabara Perê, 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 perê Pera, léque esperrado Fazendo para perê Assim ó Pará, 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 Pará rejoice Perá, Pará, Pará glória Pará, Pará glória Perá, Pará glória E através do Pará glória Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri